Olha esse quarto, tem espelho! Mano, peraí! E aí, galerinha? Você aqui, vou tirar uma foto. Tirei uma foto comigo aqui. Mano, peraí, gente. Mano, a moça tá vindo. Gente, a moça tá vindo, mano. A moça tá vindo, vem, vem, vem. Fala, meu simpia, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E, mano, eu e os meninos já saímos lá da Love Funk House. Também algumas meninas. E a gente veio aqui pra um hotel que a gente fechou parceria. E, cara, vocês não têm noção do hotel. É chique, chique. Mano, respeita que aqui é só... É chique, mano. Brincadeira, mas, cara, vocês têm que ver o hotel, mano. Ó, vou mostrar só uma palhinha pra vocês verem. Como é que é? Saca só o banheiro, o espelho do banheiro. Mano, o pessoal ali tá me olhando. E aí, galera? Bom dia! Bom dia! Que horas tem? 10 e meia? Bom dia? Oxi! Vai me ignorar mesmo? Então tá, eu não vou te dar rouba. Bom dia! Bom dia! Bom dia, querido, tudo bom? Bom crime ensorarado. Ó, nossa, o outro já morreu, mano. Gente, não me acordaram assim. Ele só fica deitado. Ele só fica deitado e ele vai embora. Esse pisão. Não, mentira. É, ele disse que vai embora amanhã. Você não vai, não. A gente vai trancar aí você com... Vou terminar meu bar no sítio. A gente vai trancar vocês aqui no banheiro, ó. Quero nem saber. Mano, a gente vai fazer um baita vlog aqui no hotel. Mas antes de assistir... Ó, vocês têm que assistir esse vídeo até o final, tá? Mas antes, deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Porque essa semana, cara, só vai ter vídeo top. Então, não percam nenhum vídeo. Ô, gente. Ô, gente. O Arthur tava falando aqui. Vou mostrar pra vocês o que ele tava falando. Fala aí, Arthur. Fala aí o que você falou agora. Vou expulsar todo mundo pra me dar um cagão ali. Mano, é porque a privada aqui é, tipo, é tudo junto, tá ligado? Aqui é meio que um hotel, um hotel. E, tipo, não tem nada. É tudo transparente. E quem quiser tomar banho, ou fazer suas necessidades, tem que sair do quarto. É, gente. É tudo muito assim. É uma coisa mais coisa, coisa de cista. É tudo mais explícito, assim. Entendeu? Mas é um hotel. Eu juro pra vocês que é um hotel. É um hotel, motel, gente. Tem uns quartos que tem até espelho ali, mano. Mas é muito legal. Gente, ó. A gente pediu pizza ontem. Ela já comeu. Nossa, mano. A gente já comeu tudo, véi. Olha isso. Mano, ó. O efeito do motel tá... Mano, olha o efeito do motel, véi. O que é isso que tá comendo? Do nada. Do nada essa aqui tirou a roupa. O que é isso, véi? Você bebeu hoje, tomou bota. Eu não sou isso. Ó, duvido se entrar assim na banheira, mano. Vai. Duvido se entrar na banheira. Você vai entrar na banheira? Tá maluco? Ó, frio. Oxe, tá frio não. Tá quentinho. Tá quentinho. O arco, você tá ligado. Você tá me chamando aí pra entrar. Ixi, você tá chamando ela pra entrar? Foi uma indiretinha? Foi. Conta. Conta pra nós. Será? E aí? Sentiu um queima. Eu acho que foi, vocês. Será que a Eva achou o seu Adão? Ó, acho que você tá tomando no bico, seu pouco. É meu dentro, viu? Você vai apagar o... É, seu falso. É tudo falso aqui nele, ó. É tudo falso. Até a cara dele inteira é falso. Seu falso. Tire, tire. Gente, eu quero mostrar pra vocês agora, ó. Isso aqui. Saca só. Ledes. Vou apagar tudo, ó. Quarto. Mesa. Aí. Liguei a do banheiro agora no dia de novo. Mesa, quarto. E dá pra tocar até o led. Onde é que é o led? Coloca a música. É no... Qualquer um. Ligue o led. Tio. Como aí? Aí, TV. Do nada. Mostra aí a TV. Vamos ligar a TV. Espera aí que não esteja. Mano, a gente foi ligar a TV do nada, mas um canal pornô. Então, assim... Não recomendo vocês fazerem isso. Não montei. Aí, vou montar um filme. Aí. Bora ver o novo. Invocação do mouse. Mano, olha aqui. Vários canais. E, ó. O que que é isso? Ar-condicionado? Ô, desligou o ar-condicionado, mano. Som. Não pode... Ixi, tá tocando som aqui. Não pode direito. São tróis. Cara, o outro saiu do quarto porque ela tirou o sutiã. E ele tem namorado, mano. Ele ficou com medo de ficar sem namorado. Oxê. Mas ela não confia tanto em sentir. Não entendi. Olha, começou a comer ele aqui. Mandei uma sutiã pra ele. Aí, ele. Nossa, podia mandar a Marcia. Porque eu tinha dormido, né? Eu respondi quando tava cedo. Ela falou assim. É, quer mais? Ela falou assim. Manda quando tiver em casa. Agora, eu tô na rua. Eu falei assim. Ué, não aguenta ver na rua? Ele falou não. Não. E essa aqui, que tirou uma baita de uma foto e mandou pra quatro contadinhas ao mesmo tempo. Eu falei. Saudades de você, né? Não, eu falei. Lembrei de você. Lembrei de você. Chama ele pra vir pra cá. Chama os quatro. Vamos fazer uma festa aqui. E a gente tudo assistindo esse vídeo. O cara que bate a saca, né? Provavelmente seu. Gente, eu não sou a golpe. Vamos ver quem cai. Você solteira, mano. Você solteira. Você faz o que quiser. Pega quantas vocês quiserem. Hoje sim, né? Golpe não é bom quem cai. Mano. Mano. O Arthur pediu pra gente sair do quarto pra ele tomar banho e cagar. Fala aí, Arthur. Você vai cagar ou você vai tomar banho? Você quer me ver cagando aqui? Eu não tô. Eu quero não. Tô de boa. Mano. Olha essa parte aqui do motel. Hotel, motel. Vamos mostrar o nosso quarto. Vem. Vem conhecer o nosso quarto. Oxi. Fazer o nosso quarto. Ah, é? É. O Felipe agora vai mostrar o quarto dele. A gente tá trancado. Abre aí, Luiz. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Abre pra nós. Faça o crédito. É crédito ou débito. Pagar com o xerecard. Mano, ó. Xerecard. Abre com o cartão. Pensa no negócio chique. Eita que a gente deixou o quarto tudo bagunçado. Mas é isso aí. Olha. Olha o banheiro nosso, véi. Gente, é o banheiro dele. Ó. Ele tá o que eu quero saber. Aqui tem uma privada. Porque tá tudo bagunçado. E é privativa, é. Tem porta. Essa aqui, pelo menos, tem porta. Esse aqui é o único quarto que é privativo. Esse aqui tem porta. E olha o chuveiro. São dois. Tipo, um vai tá ali dormindo e o outro assistindo, tá ligado? Ó. O banheirinho. Cadê o banheiro? Ó, o espelho, mano. Pega a gente no espelho. Ah, esse quarto aqui é o que eu tô dormindo. Aí os outros meninos. Aí os outros meninos estão lá no outro quarto. E também tem a Eva que tá no outro quarto também. Nossa, olha o tamanho desse TV. Eu nem tinha reparado nesse TV. Olha isso. Nossa, mano. Ah, e aqui tem frigobar, ó. Gente. Ó. O que que tem aqui? Tem cerveja. Vamos beber uns gole, hein? Mano, ó. Mano, o telefone tá tocando. Pera aí. Acho que a gente vai levar a bronca. Alô? Oi, bom dia. Ah, o cliente ao lado tava reclamando do barulho? Ah, tá bom. Desculpa, então. Tá, ok. Tchau, tchau. Gente, na hora que eu falei... A moça ligou. A moça ligou dizendo que o cliente ao lado tava reclamando do barulho. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Gente, a gente saiu agora aqui na rua. E, cara, tá muito frio. Vocês não têm noção? A gente tá em busca de uma piscina, só que acho que o cara disse que não tinha piscina. Ele falou que tinha piscina? Tem não. Tem não, né? Gente, acho que aqui realmente é um hotel hotel. Mas, enfim, eu amei esse lugar. Eu quero voltar várias vezes quando eu vim pra São Paulo. Eu vou ficar aqui, cara. Porque, assim, muito top. Cara, o chuveiro maravilhoso. Vocês não têm noção. Bora. Cara, a gente tá aqui no quarto da Poli. E do outro cara que tá aqui com a gente, mano. Abra o quarto do Poli. Abra aí, tio. A gente vai levar o outro reclamação. A gente vai levar o outro reclamação. Bom dia! A tropa do setor. Vai tomar... Bom dia! Esse aqui é o do teu nome. E aí? Nossa, a outra ali, ó. É isso. Vai ser sacagado. Mano, a outra morta aqui na cama. Ai, eu tô com medo de ficar aqui só. Por que você tá com medo, mano? Que aqui é assombrado. Que assombrado, irmão! Eu falei pra vocês. Gente, aqui também tem espelho, ó. E aí? Essa banheira... Nossa, vamos ver a banheira deles? Vamos ver a banheira deles? Que cheirinho é esse? Que cheirinho estranho que tá aqui dentro, hein? É de concorrer. É de concorrer. Você cagou aqui, é? Tem que ver cagar, pô. Gente, esse foi o vídeo. A gente tá indo lá buscar o nosso amigo agora. E, mano, só loucura aqui nesse hotel. E aí? Pode estar gostando? Gente, eu tô amando ainda. Eu tô amando. Só loucura. Tá, galera, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.